Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Tua glória sobre mim Entre-me de Ti Até transbordar Eu nunca vou me saciar Entre-me de Ti Até transbordar Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Tua glória sobre mim Entre-me de Ti Até transbordar Eu nunca vou me saciar Entre-me de Ti Até transbordar Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida Eita eterna Eternas Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche-me, enche-me Até transbordar Eu nunca vou me saciar Eu nunca vou me saciar Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transbordar Ei, o Senhor Eu nunca vou me 갑estar Eu nunca vou te dar Eu nunca vou me acer verste Você não vai me happy Espeute Eu nunca vou me acer 儿